A Utilita está estreando num shop tour e trabalha com aquelas coisas muito legais pra casa. A gente pode falar utilidades domésticas, mas aqui ele trabalha tanto com peças nacionais importadas. Você sempre trabalhou, na verdade, com atacado, é isso? Sempre trabalhamos com atacado, agora estamos trabalhando com varejo já há algum tempo. E o que você quiser, desde uma colherinha, uma travessa, uma bachela, enfim, tudo que você quiser pra sua casa, você encontra aqui. Você que está indo viajar pra sua casa de praia, pra sua casa de campo, está tirando férias, você que tem restaurante, pousada, bares na praia, precisa dar uma renovada sempre na sua mercadoria, na sua bachela. Então dá um pulinho aqui na Utilita, porque eles têm peças muito bonitas e preço muito bom. Porque sempre trabalhou com atacado, o pessoal nem acredita. Aqui trabalha com cartão de crédito, trabalha com cheque, trabalha com dinheiro. Você que gosta de uma linha colorida, a gente está te mostrando essa parte de cerâmica. Agora o forte mesmo aqui de vocês é a linha branca de porcelana, né? Toda linha de porcelana branca. Essa semana nós vamos fazer esse prato a R$ 2,90, tem o raso, tem o fundo de sobremesa. Você pode vir, tem bastante perto. E faz o conjunto também, né? Faz o conjunto também. E outros modelos que você pode encontrar aqui. Você tem toda a parte de travessas. Isso aqui é uma linha portuguesa? Qual que é? Parece, né? Essa é uma linha nacional, a linha Lady Di, da Gamer. Mas é muito bonita. A linha de refratários também, toda a linha completa aqui, travessas, pontinhos. E a gente está falando, né? Só para atacado, não, eles agora abrem para o varejo e está fazendo essa super liquidação. Essa xícara de café. Essa xícara eu vou estar fazendo a R$ 1,90, a xícara de café com o pires. E tenho também ali a xícara de chá, a R$ 2,90. E eles têm uma grande variedade de modelos. Você quer uma linha mais clássica, você quer uma linha assim, mais moderna? Toda linha branca você encontra. Olha só o que tem de travessas, de potes, até para quem faz quiche e tortas, aqueles que tem que ser um refratário especial. É verdade. Encontra aqui no utilitar. Agora olha essa parte de cadeiras. Para quem quer aproveitar, liquidação, loucura o que você está fazendo, né? A ponta que nós temos, vamos fazer a preço bom, vem para cá, a gente faz preço. E vamos passar agora um copo legal. Um copo legal, esse copo é um copo português, a linha Monaco, o pé facetado, tem umas mil peças. Quem chegar primeiro vai levar. Quanto? Vamos fazer R$ 3,90 para liquidar isso daí. E é lindo esse copo. E ele está saindo R$ 3,90, agora tem muito mais. Essa aqui é a parte de ponta de estoque, com preço muito bom. O horário aqui é de segunda a sexta, das 8h e 19h, e sábado das 9h e 17h. Domingo também abre, das 10h e 16h. Você viu que a loja então abre todos os dias, exceto sábado e domingo, agora dia 1 e 2h, que não vai estar aberto. Rô Martim Francisco, 409. 409, telefone 826-6888. Vem para cá, que aqui tem. E o pessoal que é da região, em Genópolis, Santa Cecília, que não conhece ainda, venha que você vai gostar muito. E o pessoal que é da região, em Genópolis, Santa Cecília, que não conhece ainda, venha que você vai gostar muito.